Irei Aiemi Lóua Ixulauaú Ixodarao Sonfumi Ló pó ló pó Enkiro saie Irei Aiemi Lóua Ixulauaú Ixodarao Sonfumi Ló pó ló pó Enkiro saie Irei Aiemi Lóua Ixulauaú Ixodarao Sonfumi Ló pó ló pó Ló, Ló, Pó, Ló, Pó Ló, 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 L É o que se chama Marapapa, jenerai e choro Ele é barra e chou, jenerai e choro Alanga diga, alanga diga E chubem meu, ele beje adô Alanga diga, alanga diga Ele alou bem meu, ele beje adô Alanga diga, alanga diga Odarabeymio e lebejeado Alangadiga, alongadiga Exubemio e lebejeado Alangadiga, alangadiga Ele al corrections presentes Alangadiga, alongadiga Odarabemio e lebejeado